Eu tô recupindo, bl*** Ué, p****** Да Да Денег, дох**я У тебя Да нет, Володчик, дурак что ли? Или ты звонил чаще и просил, чаще, купи, пожалуйста Она даже её не узнала бы, если я купил O que? Não queres jogar? Não queres? O que? Você tem que jogar, não queres, não queres. Se você não queres, Vowa, não queres. Você sabe o que? Não, não queres. Você gostou de jogar? Não. Você gostou de jogar? Não. Você gostou? Não. Você gostou de jogar? Você não está, entendeu? Não, não. Mas essa já está em casa? Não, não. Ela é mais agora na VALRAN, não na CS. Agora vem ali, você quer jogar? Não vai jogar. Se você não tiver? A fazer na CS? Não, não? Não, não tipo como como a VALRAN, não tem a造ção? Não, isso não... Me parece, que... É um jeito, muito diferente da CS. Você viu isso? E aí sim, o negócio tem, ae que faz, ae que escutou, ae que se despega. Não, não sei. ... Eu não sei. Eu acho que isso é uma coisa... Porém. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu acho que é algo ruim para ver. Você é muito ruim para a faculdade. Eu acho que é uma coisa ruim para ver. Mas você não consegue jogar. A cor da nova... A jogada apenas na luta... É... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e aí tudo e aí 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 Eu vou ficar lá. Ah, não, não tem ninguém. Parece que... para o botão. É o botão em baixo, não? Não sei. Ele está no barato, vamos lá. Ele está no barato. Ele está no barato. Eu estou lá. Você está lá? Eu estou lá. Ele está lá. Ele está lá. Eu preciso mudar a roupa. Você está indo? Eu estou. Você vê? Não Onde está a metade. Ele está lá. Ele está ali. Ele está ali na tentade. Ele está lá. Ele está lá. ele está na minha parte ele está com um sniper cara você viu? ele está com ele você tem um outro você tem um outro ele está com um outro o outro ele está com um outro não tem um outro ele está com um outro Não peguei, não peguei Eu dois criaquei Eu dois criaquei Minas foram roubadas em casa Entendi Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você tem uma arma? Sim Eu vou comprar uma arma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou dar uma arma Você tem dois na minha arma? Vamos lá Vamos lá Eles vão sair Eles vão sair Eles vão sair Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem água não tem. Aqui, aqui. Aqui ele. Aqui ele. Ele me deu. Ele me deu. Ele me deu. Ele me deu. Aqui ele. Eu entendi. Sobchai-te por eles. Eles o deram. Aqui ele. Onde? Me deu. Onde ele veio? Onde ele veio. Bian! Aqui ele. Olha eles. Um dos. Um. Um. Dois. Um. Eles dois. Um... Sim. Ai, tu que, blin. Deve estar, deve estar, deve estar. Você atingiu-se? Não sei. Aqui está eu. E tem dois esquadros. Ah. O que é o complexo? O que é? O que é? O que é? Veja, está na tua frente, Tid. O que é? O que é? O que é? O que é? Vai ver, Tid. Ébam! Ele atrapaou, o que é? Ah, tá? Que, normal? Ah, o... Ele tem um brome de brome. E... O que é isso? É um batido de brome. Sério? Sim... Ele tem um batido de brome. É esses que foram lá? Você já estava com a alfa, certo? Sim. De 0. Você está com a alfa? Contra a alfa. Vamos lá, um alfa? Vamos pegar a alfa. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que está na batalha? Em frente, em frente. O que é que é? O que é ele? Tem um pistolet, um outro... Olha! Não? Tem um pedaço de aqui. Tem um caixão de franhas. Eu tenho uma outra. Onde está, atrás. Vou ver. Onde está? 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 Se você soltar? A sua direção. Algo. Agora eu tenho uma boa boa. Tem boa boa boa? A boa boa boa? Eu acho que não sei. Não sei. Eles morreram. Por quê? Por quê? No caso, eles foram. Bronte. Bronte. Eu acho que foi. Vamos lá? Vamos lá. Jus de todos. Eu não me enredo. mehr ou não, eu sim. Caste. zuver não há em viajar? Não há algum? Esses estão aqui. Coração... Ela acima vai na água. Coração, coração... Coração. Isso tem que... Aí é isso que eu estou fazendo. Ah, é isso que você está fazendo? Ah, é isso que eu estou fazendo? Ah... É isso que você está fazendo? Ah, é isso que eu estou fazendo. Ah, eu estou com essa parte. Ah, eu não sei que está. Ah, eu estou fazendo uma espécie para tirar uma espécie de lá. A gente está na espécie de streaming, na minha espécie de atlambucar. Que isso? Um, dê-dê, esse minho, ou o que você tem lá. Kostya, Kostya, veja o stream, ok? Veja o stream, veja o stream? Talvez no terceiro. Eles agora precisam прыgar. A que com o bêbco? Eles estão em este lugar. Eu vou dar bêbco. Ah, não. Ele está em cima. O que? 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 Kostinha, o que foi? Lachman? Sous, apontar. A, apontar. Como ele está em um acesso? Do que? A que eu estou fazendo? A? Ei, a bêbco. É aqui. O que está a bêbco. Oh, quem está a bêbco. A, está a bêbco. A, está a bêbco. A, está a bêbco. A, está a bêbco. o que é o Gogo pico, não vejo eles estão no meio, eles estão perto oi oi oi, oi oi, oi oi não tem aqui oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi 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 oi, oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi, oi 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 são direto, não ire? oi está te solificando, rinforo nos no lingo já entendeu, olha p Ariana, orm де espetá unserem no mundo pode não ter, ai tii em seguido vai ficar noaser, você tem dinheiro de vaca tem um dinheiro de vaca, olha atroce erica?нопa Mansion, apenas фот bloco Excalibos! Não. É. Aí você vai para a frente, e ali. E aí eu vou para a frente. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. BLEA, como eu não... Ele não shota? Não, ele duas brôni... Ele primeiro brôni, a segunda... Lofa. Eu também vou usar um salto. Vamos ver, eu vou recriar um shoto. Não, não, não. E aí? Você quer QB? E aí? Vamos aqui, vamos ver aqui. Ou guas? Vou p*********. Você quer QB? E aí? As Brux ... Ele veio aqui. Ele veio me desfazer. Ele é続ner. Ele falou como uma não... Então ficou assim. Eu estou fazendo始!... Meu Deus! Eu chego o stream. U Dentons... Lehone? Você entendeu? Você quer ver? Você entendeu? Meu Deus. Kosti, você está em Vânia? Bem... Kosti, eu vou mudar o stream. Kosti, você pode até queira o Call of Duty? Call of Duty? Ah... Mas... Mas... Mas eu não tenho... Isso. Mas ele não precisa? Tem... Ah... A onde ele? em Steam. Agora. Olha, dá, tchau. Olha, dá, 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 dá. Olha, dá, 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 dá. Olha, dá, 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 dá. Olha, dá, dá, dá. Dá, 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 dá. Dá, dá, dá. ... 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 Vamos lá Você viu a camada? No, no lado da minha camada Você viu a camada? F***, como é que Vita? F***, f*** 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 Você com ele com a mão, com o pistolete Ele é um bêdão Chelic, um, dois Eu tenho 5 anos Eu estou com a boca B***, eles estão no chelic Eu tenho um automata Ele está no chelic Ele está no chelic Tem um puelho Eu vou pôr para o pôr Eu não vou pôr para o pôr Eu não vou pôr para o chelic Eu vou pôr para o chelic O que é isso? Não O, tem ombra aqui! Sim, tem ombra aqui! Ah, sim! Eles não estão aqui? Eles chichararam? Eu vou te matar. Não, eu vou te matar. Não, eu vou te matar. Vou te matar em ombra. Não sei. Hã, você lembra aqui? Eu vou te matar em tiktok. Eu queria essa aqui. Eu vou te matar em tiktok. Eu não sei como eles estão aqui. O que tem? Ah, é aqui. Devemos fazer isso. Devemos fazer isso. Eu não sei como eles estão aqui. Você está vendo? Aqui tem, pessoal. O que é? Vamos lá. Vamos lá, Kosta. Vamos lá. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu acessou? Eu acessou. Eu acessou. Eu acessou. Eu acessou. Eu não posso acessar. Ele acessou. Ele acessou. Vocês acessou. Eu acessou. Eu acessou. O que é? Ele acessou. Eu acessou. Eu acessou. Gostei. Não, não sei, você tem que ser uma espelha que você tem que ter uma espelha. Eu não consigo entender... Você crieiu, pô, 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 pô. Você, por favor, pô, 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 pô. Você diz, eu olho na sua espelha, mas não tem ninguém. Você tem você, eu não entendi. Eu não entendi... Eu me enganço, eu olho na sua espelha, pô, 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 pô. 5x12, pô, pô, não... Ah, não. Ah, tem uma espelha? OBS Studio é uma espelha? É uma espelha? Uma espelha, pô, pô, isso acaba à tua espelha? Como você acreditou, que ela está a minha espelha? Isso está escrito no Steam. É uma espelha, você vai perguntando aquele... Você não pode ver onde Bucha para a anchore. Eu não vou encontrar. Não, não. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Olha isso aqui. Sim. Click aqui. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Quanto tempo? Tem um tempo que você pode baixar. Ou não. Não pode. 6 horas? Koste, você que? Ele vai baixar. Ele vai baixar até amanhã? Eu também. Então? Estamos indo pra ver. Vamos lá. Não foi no franco. Te's um lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar. A nova skin dela no franco ficou. Tem um lindo. Ele é muito bonitinho. Você achou o Batman? Não. 2,4,200. Não, eu não mandei. Eu comprei e... Eu comprei essa... Eu comprei essa... Eu comprei essa... Eu comprei por você. Eu comprei por você. Então, você comprei, comprei e... Você vai com essa... Não... Acredita. Não dê que nós vamos... Eu vou... Eu vou... Eu não vou... Eu acho que eu ia pegar. Pocê, eu não posso voltar para ela. Quando eu vou voltar? 2 semanas, p can'ta. Sério? Eu... Então, eu poderia virar numa mesa para ela. Eu vou... Você vê que eu acho que eu vou voltar para ela? 1,5 horas? 2,5 horas, mais 2 horas. Deu, eu vou dar uma batada. Eu não vou dar batada. Você tem que na propriedade? Você já está todo o edificio? O outro, o outro. O outro. O outro. O outro. Vamos lá. Eu vou lá. Trac. O outro. O outro. O outro. O outro. O outro. Mole go faster! Ele foikas broken... Assim. Machado. O outro. O outro. Que? Que? Saludão? Ele foi derrubado Ele foi derrubado Ele foi derrubado Ele vai ter o chile Ele vai ter o chile Ele vai ter o chile Ele está perto Ele fez o chile Ele me matou Ele fez o chile Vov, você morreu? Eu te abrigo Você te abrigou Você só vai embora Você vai embora Você sabe o chile Eu te abrigo Eu já falei, eu dou a bb Eu dou a bb E a bb Eu não me enxergo Eu não me enxergo Eu vou tentar fazer o chile Ou para o chile Eu me enxergo Interessante Eu, Koste, o quanto for desde? Uma Uma Ebaaaii Ele está como assim Ele está criando Agora você cair E do que você cair? Pagmão Para aerta de morte Então, você tem que descansar, então? A? 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 Vouначar esse vídeoしょ? Café? Eu não... ... você não publiana. emotalkiu? descended a 30% de 40% de 40% de 80% kan algunas vezes, né? �1 em Kansas de 86% de 100% de 50% de 80% ... AriB imagens no cycles... ... abaixo parcela ... Foi 1つ ngoicado que v KilurИ, então? O row e virou squintou é o Pris, ele encerrói. É qual? Pero é João? É, é o Pris. É o Pris. É o Pris. É o Capitão Pris. É o Clothed. É o Capitão Pris. Ele está na primeira versão do Tofu. É o Clothed. o 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 E aí ele vem por cima e o cavalo. E aí ele vem com dois personos. E aí eu acho que isso é uma coisa. E aí ele vem com ele, ele vem com ele. E aí ele vem com eles. Eu pensei, se não se inscreveram. Nevemos jogar até o cavalo. Vamos embora, quando a zona está na zona. Mano, dois caras estão, olhando pra nós. Eu pensei que um cavalo de nós. Eu pensei que eles não são os caras. Os caras não tornei. Tem um cavalo mais muito. não é que a gente poderia ganhar não é que não ele vai ganhar ele vai ganhar ele vai ganhar o que você põe vocês quando gritaram vô vô, vô vô, vô vô você vai ganhar os meus cois Eu preciso buscar a trabalho Normal O que é o KESUKIAGAN? O KESUKIAGAN? O que é o KESUKIAGAN? O KESUKIAGAN? A studies at the end of the process O KESUKIAGAN? O KESUKIAGAN? O KESUKIAGAN? O KESUKIAGAN? L'ITIOANG golden cuentas O KESUKIAGAN? O KESUKIAAN? A TARAGON? O KESUKIAIT? O KESUKIAGAN? O KESUKIAAT? O KESUKIAAT? não tem, вроде. Han Chimple, você pode jogar hoje? Blin, Valera, você tem uma babaca de Gradient? O que? O que? ver a ver é o o é o o o o o Sim, eles são tão flestidos. Ele está em um bom? Sim. 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 Não sei o que no totalmente. Simp�. Simp�. Então, soften,idos. Agora, não parece nada. Simpen. Simpens каких das? 物 dos vídeos em saído aqui. Olha aqui, um Gerardo. Mais alto. Nog её em muitas. Não parece tudo. É muito importante. Eu não consigo soar, como normalmente eu consigo soar Nogu vendo agora? Por que eu não sei? Eu não entendi Você viu o que ele foi? Não Ele é assim, sabe? Não sei Como um algodão colorado, como acontece? El Gabulgo ou como ele é? Emerald Emerald Emerald, ele é como um algodão colorado Eu acho que o algo gasto? Como o algo gasto? Como o algo gasto? 10 caratros Tô em base de vela, como a calde Você quer me ter também? Já, ok. Dóma, 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 dóma. É um tóma, dóma, dóma, dóma mér. Ah, baka! Elena, dóma, 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 dóma. O... Ví? Ainda, ég vera, já. Enti, dóma, dóma ég lenta. Jó, où, où, où? Tóma, ég lenta, égust! Não, 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 não. Você gostou? Sim. O que é novo. Não sei se Slava não gostou. Eu poderia jogar. Opa. Nessa forma. É só, vim que o vim que foi. Não. Não. Vim que ele foi. Vim que o vim que não ficou? O que não vai ser feito. Uma vim que toda luz. Vim que o vim que ocorre? O que é o maior que vim que ele ficou? Vim que ele era vim que ele foi. Vim que ele foi o que foi. Ele vai virar e ele vai virar de sombra. Ele vai virar. Vou virar. Voo. Como que ele vai virar. Moda? Não sei. É muito legal. É muito legal. É. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Ahana, sim, porto, que eu gostei Ah? Sim, porto, que eu gostei Chega, que eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei E aí E aí E aí E aí Eu acho que sim. Mas no final do jogo. O que você me põe? O que você me põe? Elefriã também? Mas eu não vejo, como você joga? Porque eu vejo em casa. Porque eu vejo em casa. Você pode, como você vê, na razmini potes? Sim, sim, sim. Sim, sim. E tem ainda razmini? Não. Não, não. Eu já não vejo em casa. A... 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 O... O que? Tá? O que... É a cara, cara? Vov, você aqui? O... Você aqui? Da. Das... Das... O que era de cara que a blingada é o que a face com a frente? Mas... Da... O que é que a cara era? Eu acho que não tem nada de vergonha, não acho que não tem nada de vergonha. E aí, eu vou pegar. Você está me deslizando? Sim. Não vou pegar um pouco. Estar um pouco mais difícil. Eu vou pegar um ombro, mas ela vai pegar. Braneu me dar um pouco. Estou aqui. 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 tá 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 Então... O que eu... Ah, não tem barco. Ah, eu vi que quem tem barco que eu não fez. O, 1700. O que é o segundo lugar? Então, 2 esquadras, né? Rápido. É um grande tipo de barco. Sim. 8. 18. 19. 19. 19. 19. 20. 21. 22. 23. Eu não consigo ver nada. Não consigo ver nada. O que eles me dão B? Vamos lá. Vá. 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 e eu vou mostrar pra você. Olha só, se você vai ver. Bronte se perdeu. Que vai ser o churri? Vai ser no bazar? É isso. É isso. O que? O que? O que é? O que? O que? o que já está? нем, vamos ver aqui o link do fogo como esse fogo está vendo? eu já estou falando vamos lá em uma tiga ou vamos lá? vamos lá em uma tiga vamos lá em um fogo tem o SPX, você gosta de SPX? um você tina bem refilada com SPX? Eu sou o Sluper Eu vou pegar o Bounty Nós também precisamos ir para o magasin, eu vou pegar outro GAN Você tem outro GAN? Não Eu não Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi 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 Eu não consigo Eu vi Eu não posso Eu não posso Eu vi Eu vi Eu vi Eu estou Eu não vou atar Ele está Ele está Ele ainda quer? Eu ainda quero Eu posso cargar ele Agora ele vai O que é isso? O que é isso? Ou é o Enchelic? Poxa, aguarda-se. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não peguei, não peguei. O que é o que é? O que é o que é? Vamos. Poxa, poxa, poxa. No nosso lugar, no nosso lugar. Poxa, vamos. Na hora ainda. 1-1, noxel. 1-1, noxel. Não, não. A Raul. Eu tive o outro lugar. 1-1, não peguei. 1-1. 4-1. Poxa, poxa? Não, não se está aqui. O que é? 1-1, não peguei. Tô aqui fora. Aí lá daqui tá a pouco, pra cá. Poxa já ala. Toc tu tá ala? Poxa há uns dois. Aí um passem dois. Fiquei, um passem dois. Um passem. Eles chegam lá, Vite. Um passem um passem. Um passem nock. Um passem nock. Entrega, eu em expresso. Eu vou para você, eu vou para você. Vou para você, eu vou para você. Na hospital, na hospital. Você vê? Você vê? Sim, eu vejo. Tem um ainda está, ele vai para você. Ele vai para você. Eu acho que ele vai para você. Ah, eu vou para você. Eu vou para você. Eu vou para você. Eu vou para você. Eu não consigo. ani, nãokei. se posso entrar. De massa, ele está embaixo. Peguei. Eu Wantas né, eu fui járéei. Deveiour bem o tapa assim. É claro que vai lá! Me correu melhor! Eu acho que eles precisam de lá Eles precisam de lá Eles precisam de lá Basta de lá Eles vão aqui Por favor, eles vão aqui Eles vão aqui, eles vão aqui A gente vai aqui Que foi que eu vou lá Eu vou lá Por favor, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá O que está escrito? Tem um jogo para ver. Tem um jogo para ver. Vou pegar o pátron. Não há o que? Eu vou te dar um braré. Ah, um braré para ver. Ah, não tem um munho para ver. Vovê, aqui não tem pátron. Ah, não, não, mas... Ah, o quê? Vovê vem aí, Vovê! Ele sempre está. Hã, estes lá, estes lá. E o que você viu aqui? Tem um DRK e a fight Olha ele, viu? Não... Eu vejo! Mása, mása, mása! 4, 4, 2, 3 aqui 2 ou 3? Veja, veja? Veja, está perto! Ele caiu Um villão Um villão Vão um villão Um villão Um villão Ih, ele vai com ovo! Ou mais um villão, é que ele vai dar um jogo? É um villão Um villão Um villão Em cima! É um sif que eu estou fazendo! O que é certo? Ele cria lá. Ele está na frente. Devo ver que ele está indo para nós! Hunte em um lugar, não pode nascer. Olha ele se levanta! Olha ele que eu vou pegar! Ele está indo para você! Cara... Cara de sua Backloul para mim. E a ele foi doido? Eu doido. Eu toquei ele. Que você jogou? Cara... Veja. Eu nunca pego. ude... o final o pesco eu acho que a gente tem que atacar 1 положit eu acho que a gente tem que atacar eu acho que a gente for a 16 eu ato por parte eu ato por parte Não saia, não saia. ATIER 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 DUNE. UBIL. Não, não, não. Agora, não saia. Eu não sei onde estou. Eu tenho uma ponte de caça. Não saia. Não, não saia. Bega. Ok, eu vou dar um caça. BLE. Você está anjando? Não. Eu já anjando. Eu já anjando. Hãn, você saiu? Não, ele... Olha lá. Não acima, não acima. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Me acima. Hãn... Ah, não, não acima. Ah, não. Ah, não acima. Como você tem que abrir. Não acima. Vá em casa. Não acima. Minha. Não acima. Não acima. Tem um novo edificio. Ele está em casa. Ele está em casa. Ele está em casa. Web dão. Só o nosso cara do que. Aqui está o meu cara do que. Peraíram, ele deixou. Ele se derrâs bem. Aqui está ele. Se você vai no emprego do que o meu cara do que você sabe. Eu vou fazer o meu canal. Eu vou fazer o meu canal. Não posso voltar. Não tem um negócio. Não, eles não estão sepando. Vovê tem um. Eu sei. Vovê tem um. Vovê tem um. Vovê tem um. Vovê tem um. Vovê tem umANG. Vovê tem um milão. Vovê tem um milão. Vovê tem um辅! Vovê tem um milão! Vovê tem até um milão. Centroticano lá para墓. Vovê tem tudo também. E só um total deles estão. Vovê tem alguém destruiu? Aqui ele sou joelisk. Ele é um pra cá. ele ainda está em Na parte do lado deles não se sentiu A parte do lado deles Eu vou dar um caixão Eu vou dar um caixão Eu vou dar um caixão Vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá Eu espero que em algum tipo de caixão de equipamentos Eu espero que eles estão no caixão Não, eles estão no caixão Vamos lá Vamos lá eu não consegui não, eu não vou entrar eu vou entrar ok não, eu não estou vivendo não, eu não estou vivendo não, eu não estou vivendo que você está fazendo, eu não estou vivendo Então ele morre, porra. Ele joga, porra. KS? Tem duas compas? Rússes. Estou com o Kosti? Hãn, você está com o TAMK? Você acha que? Eu acho que ele está com o TAMK. Kosti, Kosti, Kosti! Você assistiu o stream? Não. Isso é ruim, Kosti. É muito ruim. Mais um tempo. Defolio, Kosti, como sempre. Hãn, te eu troco em Telegram e-v-video. Estou atualizado? Só, só, então. Só, só, секунду. Pró, eu para a frente... Você usa o TAMK? Eu som, você só se sua direita? Eu já ouviu. Hãn, você vai, ficar 2 a 3 escolas. Hãn, ele vai, vou, você? Ah, ele vai, estou com o TAMK, tá? Não, eu não acho que está com o TEMP. é bai é isso, é isso, é isso é isso, é isso eu viroi também eu viroi também, você viu? não, não, eu... eu vou comer mais tempo eu vou comer mais tempo eu estou até agora eu já estou com um eu disse, o que você disse não tem eu vou fazer a última eu vou fazer a alt f4 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?